Opa! Aqui é o Lipsy George de volta no nosso canal. Hoje é a nossa primeira parte, a nossa primeira aula para alteração do nosso tema e do nosso site. Hoje nós vamos estar alterando o tema do nosso site. Nós vamos trocar do nosso site, esse site, o saúde para dar e vender. Este daqui, saúde para dar e vender. Que é o site que nós usamos no nosso vídeo. Eu só mexo nesse site, eu só faço alterações em vídeo aula. Vocês podem ver que desde a última vez que nós alteramos ele, ele continua do mesmo jeito. Então hoje nós vamos trocar esse tema, que é o tema SuperWP, por esse tema aqui, desse site aqui do Criar Negócios Online, que é um site meu também, que é o tema Ribbon. Nós vamos trocar porque esse tema aqui é um tema melhor para fazer e-mail marketing. Nós vamos estar postando agora para frente um curso de e-mail marketing e esse tema aqui é melhor. Então eu já vou aproveitar e já vou ensinar a fazer algumas configurações, colocar o... eu vou ensinar como colocar os banners no lugar certinho, tá? Para a gente usar. Vamos aprender muito aí. Esse site aqui, esse tema aqui para e-mail marketing, ele converte mais do que este daqui. Este daqui, em compensação, ele tem uma navegabilidade maior, ele converte mais para AdSense. Como nós já mostramos nos resultados que nós vimos aqui, nesse vídeo aqui que nós mostramos na última aula. O vídeo de resultado, nós mostramos que o site mesmo parado, mesmo sem postar essa audiência, já gerou algum resultado, tá? Quero aproveitar e agradecer os comentários, muita gente está comentando nos vídeos. Peço que comente também esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, tá? Que vocês coloquem o comentário aqui embaixo, aí embaixo aí, tem um local de comentário aí. Então coloque o local de comentário e também se inscreva clicando nesse botãozinho aqui, ó. Aqui em cima, ó, tem um botãozinho do lado, esquerdo seu aqui, ó. Tem um botãozinho aí, clique aí e se inscreva no nosso site. Ou então, você pode pegar e clicar, aí embaixo desse botãozinho aqui vai aparecer, aqui está a configuração do canal, aí embaixo do vídeo aí, aparece aqui, aqui não está aparecendo, mas vai aparecer aqui para você aí, um botão de inscrever aqui embaixo, tá? Você pode clicar nesse botão de inscrever, que fica nesse lugar aqui, onde está esse botão de configurações aqui, para você, ele vai aparecer um botão de inscrever. Então você pega e se inscreve no botão que vai aparecer neste lugar aí, ó. Inscrever-se e se inscreva no meu canal, tá? Para estar recebendo atualizações lá no seu vídeo e estar recebendo atualizações dos nossos cursos. Postamos sempre bons cursos, bom conteúdo, que você vai estar aprendendo muita coisa sobre criar negócios na internet, criar sites, todos através do nosso canal. E já vamos, já. Hoje, nós vamos, nessa aula de hoje, é a nossa primeira parte. Nós vamos dividir ela em duas partes. Então hoje é a primeira parte, tá? Vamos estar dividindo em duas partes. O que nós vamos ver nessa sequência, Nós vamos ver o seguinte, Deixa eu colocar aqui, para que nós possamos acompanhar, eu fiz um pequeno mapa mental, para que possamos acompanhar tudo na íntegra, tá? Como é que nós vamos trabalhar? Aqui, ó, nós vamos instalar o plugin de ferramentas, primeiro, que é o All We Own Webmaster. Vamos baixar e instalar o Ribbon, mudar o Sidebar. Hoje nós vamos fazer essas três coisas. Mudar o Sidebar, baixar e instalar o tema Ribbon, e instalar o plugin de ferramentas, All In On Webmaster. Esse plugin aqui é para poder mudar o rastreamento de ferramentas. No próximo vídeo, nós vamos ver mudar cores do tema, mudar logo e favicon, e traduzir o tema, tá? É o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, hoje nós vamos primeiro fazer agora, instalar o plugin. Nós vamos acessar o nosso site, Saúde para dar e vender. Para acessar, tem que digitar esse login aqui, com o endereço do site, acrescido de wp-admin. Vou colocar aqui a minha senha, e entrar no painel de controle. Isso aqui que nós vamos fazer, é para continuar rastreando o site. Para, vou colocar aqui para não salvar nesse site, nós vamos instalar esse plugin para continuar rastreando o site, lá no ferramento, lá no Google Analytics, e no Webmaster Tool, tá? Então, nós vamos vir aqui, vamos vir aqui agora em, plugins, adicionar novo, plugins, adicionar novo, tá? Vamos vir aí, ó, plugins, e adicionar novo aqui, ó. Clica. Agora, nós vamos selecionar o plugin. O plugin é esse aqui, ó. All Ione Webmaster, que nós vamos copiar, é esse plugin que nós vamos instalar. All Ione Webmaster. Vou fechar, minimizar a janela. Colocar aqui para pesquisar o plugin, e tecla, ele já está aqui selecionado, tecla Enter. Aqui está ele, esse primeiro aqui, que já apareceu. Esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. Então, basta, esse daí, ó. Então, basta eu clicar aqui em, instalar. Clico OK, fazer as alterações. Vai instalar o plugin. Aí, eu vou clicar em, ativar o plugin. Esse plugin aqui, gente, ele é fenomenal. Você pode colocar, qualquer ferramenta de Webmaster. Aqui está a, a guia dele aqui em cima, ó. Aí está a guia dele em cima, ó. Então, ele tem aqui, ó. Ele tem, ó. Webmaster Options, o Analytics, Google, AutoChip. Aqui, ó. Colocar código no Reader, e no Footer, ou no Rodapé. O Sitemaps, MISC. Então, ele tem uma série de opções. É fundamental ter esse plugin no seu site, tá? Então, nós vamos aqui, ó. Opções e Webmaster, que é Webmaster Options. Opções do Webmaster. Antes aqui, nós vamos ter que fazer uma coisa. Eu tenho que pegar o código pra pouquinho, senão não vai adiantar. Então, eu vou pegar aqui, e vou abrir aqui uma nova janela. Abrir uma nova janela em branco, do bloco de notas. E vou vir aqui, ó. Vou vir, cadê o meu tema? Aparência SuperWP. Aqui, ó. Aparência SuperWP, aqui, que é o tema que nós temos aí. Aí, SuperWP. Vou clicar aqui, pra pegar os códigos. Vamos ver aqui, onde nós colocamos os códigos, que eu não me lembro mais. Tá aqui em cima, primário, aqui, ó. Integrate, aqui, ó. Integrações. É aqui que eu acho que eu pus. Isso. Deixa eu ver aqui. RedCode, Script. Cadê os códigos? Rastreamento, meu Deus. MetaName, Verification. Esse aqui é o do, esse aqui, aqui é o do, aqui é o do Analytics. Aqui é o código do Analytics. Deixa eu ver aqui, se eleitor desse de cima aqui. Isso. Esse daqui pra cima, é o do Analytics. Isso aqui, Do Google Analytics. E esse daqui pra baixo, é o do, é o do Webmaster. Do Webmaster Tool. Então, nós vamos, é o que? Nós vamos copiar esse código aqui. Vamos copiar tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Você pode selecionar tudo, pode pegar aqui de cima pra baixo, selecionar tudo, ou você pode simplesmente digitar, Ctrl A, que ele vai selecionar. E digita, Ctrl C pra copiar, ou você clica com o botão direito, e vai copiar. Vou vir aqui na, na página que eu abri branco, e vou colar eles aqui. Colei os códigos aqui. Agora eu vou voltar lá no plugin. Vou voltar no plugin. A primeira opção aqui, Webmaster Options. Essa é a primeira opção aqui, ó. Webmaster Options. Tá? Então, nós vamos clicar aí. Para abrir, aqui nós abrimos. Aqui está, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. O Google Webmaster Central. Qual o código que eu vou colar aqui? É bem aqui que eu vou colar o código. Nessa primeira aí, eu vou colar o código do Webmaster. Então, você pode verificar aqui, ó. Que é só o que está entre aspas. Veja só. É só esse conteúdo aqui. Então, eu vou abrir aqui. Vou vir aqui no Webmaster. Vou aumentar aqui. O que vai colocar, o que nós vamos colocar lá, é só o que está entre aspas, gente. Só esse conteúdo aqui, ó. Depois do content aqui, ó. Só esse conteúdo aqui, que eu vou colocar lá. Tá? Só esse conteúdo que eu selecionei, que eu vou colocar lá. Então, eu seleciono, e copio. Só o que está entre aspas aqui, depois de content, ó. Este aí é o código principal do analítico. eu vou copiar este daqui. Vou vir aqui, vou colocar, ó. Vou colar ele aqui, ó. É semelhante, se você observar, é semelhante ao que está o de baixo. Copia, só está vendo, Content, só o que está entre aspas. Vou copiar só o de vermelho. E vou mandar, já vou mandar aqui salvar, para embaixo aqui, o update, óptimos, para salvar. Aqui que eu, vou voltar lá, espera para você ver. Vai clicar aqui, O update, options, para salvar. Tá? Então, o do Google Analytics, nós já colocamos o código aí, ó. Só esse aí em cima. Agora nós vamos do, o do Webmaster, né? Do Webmaster, nós colocamos, agora vamos do Google Analytics. Cadê o do Google Analytics? Cadê o do Google Analytics? Eu não estou me lembrando, lembrando aqui onde eu coloco ele. Facebook. Deixa eu ver aqui se, aqui, ó. Analytics options, aqui, ó. Vou voltar lá. Eu vou voltar aqui, ó. Analytics options, aí, ó. Vou, ó. Analytics options, tá vendo? Então, vou clicar aqui. Então, aqui, ó. Analytics, o código universal. Você, só você, aqui é muito fácil, você, compreender. Ele dá as instruções, embaixo, certinho, como você fazer para salvar o rastreamento, tá? Então, o Analytics aqui, ó. Você vai copiar só o que está de vermelho aí, ó. Só o que está de vermelho. Só o ID ou o ID do Analytics aí, ó. Só essa parte que está de vermelho, você vai copiar dentro do código. Então, vamos voltar. Vamos abrir lá um código que nós deixamos. Então, aqui, ó. O Analytics está aqui em cima. Então, aquele código é só esse aqui, ó. O A, ó. Que é o ID do Analytics. Vai copiar só esse aí. Você que está aí com o seu termo e está mudando, quer fazer? Então, você vai copiar só esse aí, onde está o A do Analytics aí, ó. Você lembra aí que essa parte de cima aqui, ó. Aqui, ó. Onde começa a script. E onde está a script aqui, esse aqui, esse código todo aqui, é o código do Google Analytics. Onde começa a meta e termina aqui com o cochetinho aqui, é o código do Google, do Webmaster Tool. Então, aqui, ó. Do Analytics aqui, nós vamos pegar só esse daqui. Vamos copiar. E vamos colar aqui, ó. Onde está o Google Universal Analytics. Que aqui, ó. O ID igualzinho está lá. Nós vamos copiar aqui e vamos colar. Você vai ver que o número vai ficar bem semelhante ao de baixo. Vamos rolar a barra para baixo e clicar Update Options para salvar. Vamos salvar. Pronto. Já salvamos. Já estamos com o rastreamento salvo. Vai continuar rastreando tanto para o Webmaster quanto para o Analytics. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos baixar o tema para subir o tema para esse site aqui. Para baixar, nós vamos acessar qual site lá? Aqui, essa primeira parte aqui. Nós já fizemos. Essa aqui, ó. Essa primeira parte, nós já concluímos. Agora nós vamos para essa parte aqui, ó. Que é baixar o tema. Nós vamos baixar o tema nesse site aqui, ó. No My Theme Shop. My Theme Shop. Nós vamos baixar nesse site aí. Vamos abrir uma nova aba e acessar o site. Olha lá. My Theme Shop. Tá? Você pode observar aqui em cima que eu estou abrindo o site certinho aí, ó. My Theme Shop. Vou selecionar ele. Clicar Enter para entrar. Este site, ele tem algumas opções de temas pagos e free. Esse tema que nós vamos usar aqui é free. Ele é grátis, esse tema. Então, você vai vir aqui, ó. Na parte de cima aqui, vai vir em temas. Deixa eu colocar aqui o original. Mostra o texto original para não ter confusão. Você vai vir em temas aí em cima, ó. Onde está temas. Tá? Que é este daqui. Você vai clicar aqui, ó. Para nós baixarmos o tema. Então, vamos clicar aí. E aí, ele vai abrir a parte de tema. Então, aqui ele tem o preço de alguns temas. Para quem deseja comprar, para quem quiser comprar, tem, ó. 35 dólares. E aí, por diante. Tem vários temas aqui que você pode escolher. Tem tema até para escola. Você pode escolher aqui. Os temas são muito bons nesse site, no caso, se você for comprar. Mas, os temas grátis são estes aqui, ó. Onde está free aqui, ó. Onde está aqui, ó. Free. Estes aqui são os temas grátis. São 14 temas. Então, nós vamos clicar aqui. Abrir os temas grátis. Se eu fizer... O meu sistema aqui, toda hora ele traduz. Estranho. Eu não quero que traduz. Nós vamos baixar o tema Ribbon. Que é este daqui, ó. Este tema aqui que nós vamos baixar. O Ribbon. Tá? Que é o que nós estamos usando ali. Para baixar ele, eu basta... Aqui você clica aqui para ver demonstração e detalhes. Eu não vou abrir para ver demonstração. Se você quiser ver demonstração, basta você clicar aqui. Ele vai abrir um site com este tema, igual está aqui, ó. Igual está mostrando esta janela aí. Você vai ver aqui no demonstração. Eu não vou fazer isso para não perder tempo. Então, nós vamos clicar direto no site aqui. Para abrir. Para baixar o tema, você vai precisar fazer um cadastro, tá bom? Você vai ter que fazer um cadastro. Aqui está o tema. Aí você tem que clicar em Download. Você vai vir em Download. Você vai ver que a hora que nós clicar aqui, ele vai pedir um cadastro. Aqui, ó. Ele vai pedir um cadastro. Eu já fiz o cadastro. Então, eu não vou fazer esse cadastro, tá? Aqui não tem opção nessa página que eu queria fazer login. Então, eu vou ter que fechar para fazer o login. Mas basta você colocar o seu nome, o seu e-mail e criar o cadastro instantâneo. Aí ele vai pedir sua senha e assim por diante. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu traduzir isso aqui para ver se eu não acredito, nome, e-mail, isso. Isso aqui é para você fazer o seu cadastro. Então, basta você fazer o cadastro. Você vai para frente aqui, faz o seu cadastro e vai poder baixar. Depois de fazer o cadastro, eu vou aqui agora fazer o login. Depois que eu fazer o login, ele vai sair dali. Então, deixa eu ver aqui que eu não me lembro qual que é o meu login. Acho que o meu login eu coloco é o e-mail. Nome do usuário. Deixa eu ver aqui se é só Euripides. Vamos ver se é isso aqui ou se é com o e-mail que ele entra. Vamos ver que eu não me lembro. Ele não entrou. Acho que é com o e-mail. Vamos ver se ele entra agora. Isso, era com o e-mail que ele entrava. Então, depois de cadastrar, aqui não apareceu aqui em cima eu já estou conectado. Agora, como é que eu vou fazer para poder baixar? Eu vou ter que vir aqui login. Aí, vou clicar em login. Ele vai aparecer a minha área de... se eu mostrar o original. Eu quero achar o original porque para quem não tem... Aí, já mostrou aqui o meu login aí em cima. Depois de logado, aí está meu nome em cima. Você pode ver, Euripides. Já está logado, depois de cadastrado. Aí, é só vir aqui. Você vem aqui embaixo, seleciona o tema que é o tema Ribbon. Basta selecionar o tema que é disponível aí. clica sobre o tema. Ele vai abrir essa parte de baixo. Aí, tem que vir aqui, Time Fillers, que é arquivo aí. Time... Time Fillers, arquivo de tema. Então, vai clicar aí para poder... Vem aqui, vai clicar aqui para poder baixar o tema. Então, basta clicar aqui, aí ele já faz o download automático do tema. Você pode ver aqui embaixo que ele já está fazendo o download. Como eu já fiz o download outras vezes, vai estar aparecendo o número 2 ali. Pronto, que abaixamos o tema. Agora, nós vamos subir o tema para o site. Vou abrir novamente o nosso painel de controle do site WordPress. Vamos vir em aparência, temas, tá? Aqui, aparência, aparência e temas. Vem aparência, temas, clica aí. Vamos clicar aqui em cima, adicionar novo tema. Aqui, adicionar novo tema. Fazer upload do tema. Aqui em cima, aí, fazer upload do tema. Clicar aqui. Escolher arquivo. Aí, escolher arquivo. Nós vamos escolher o arquivo do nosso computador. Escolher arquivo. Nós vamos clicar aqui, ó, na pasta download. Aqui, que baixou o meu. Aqui está o sistema. Ribbon 1, 2, 3 e 4. Vou pegar o que nós baixamos agora, o 2, ó. Vou pegar o que nós baixamos agora. Aí, vou abrir. Você pode olhar aí. Está o tema aí que nós fizemos o download. Ribbon 1, 2, Ribbon, Ribbon 1, Ribbon 2, tá? Você pode ver aqui, os dois aqui, ó. Aqui, eu já tinha baixado e já tinha baixado. Nós baixamos esse aqui hoje, tá? Então, nós vamos pegar aqui no Ribbon 2 e vamos abrir. Opa! Seleciono o Ribbon 2, vamos clicar, abrir. E instalar agora. Clicar, instalar agora. Aí, vamos clicar aqui, ó. Ativar o tema. Ativar o tema. Ele vai ficar todo desconfigurado o site. Depois, a gente vai configurar tudo de novo. Pronto. O tema já está ativo. Aqui, vem umas instruções. Eu vou dispensar, que nós já sabemos o que nós vamos fazer. Eu vou dispensar. Eu vou abrir o site aqui e vou atualizar ele. Ele vai mudar o tema aqui. Nós vamos clicar em atualizar. Pronto. Aí, está todo bagunçado. Está vendo? Nós vamos ter que dar uma organizada nele por agora, porque senão vai ficar difícil de trabalhar com ele. Agora, vamos dar uma mexida nele. Tá? Saúde para dar e vender ali. Nós vamos criar uma outra logo. Vamos colocar outra logo marca aqui. Se nós vamos fazer mais na frente, está aí o tema que é instalado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos dar uma organizada nele aqui. Vamos mudar algumas site bar. para ele ficar no lugar. Então, vamos voltar lá no nosso painel. Cadê? Onde está o painel? Aqui está o painel. Vamos vir aqui, widgets. Vamos vir aí, widgets. Para quem está acostumado, já sabe aí, Widgets é para nós dar uma organizada no tema, para ele não ficar tão ruim até a próxima aula. Widgets. Pronto. Aqui nós temos widgets. Vamos dar uma olhada aqui, vou abrir aqui, Hide Banner, que deve ter muitos aqui, está vendo? Isso aqui, essa parte aqui, essa Hide Banner aqui, é a parte de cima do tema, que é essa parte que fica aqui em cima. que é onde está essa imagem dessa mulher aqui, no outro tema do Criar Negócios Online. Então, eu vou retirar tudo isso aqui, e vou colocar para baixo, vou colocar nessa sidebar aqui. Então, nós vamos mudar. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar o da sidebar aqui da lateral, vou retirar esses widgets aqui, e vou enviar para, aqui para baixo, para temas inativos aqui. Vou deixar aqui, em widgets inativos, vou deixar eles aí, que depois eu posso usar eles, para não perder o conteúdo. Então, vou pegar o texto também, vou levar lá para baixo, está difícil de descer aqui, temas inativos, vou deixar aqui embaixo. agora o que eu vou fazer, eu vou subir esse de baixo aqui, para cima. Feed banner, eu vou subir para cá, esse texto, eu vou subir para cá, vou subir todos para cima, o header, vai lá, tudo lá para a sidebar. Vamos deixar isso tudo na sidebar, para nós vermos como é que vai ficar. isso aqui são as organizações preliminares, para que nós possamos, estar trabalhando mais na frente. Não ficou nada na header, aí vamos limpar aqui, ele vai subir para cima, viu, apareceu ali em cima, nós vamos trocar a logomarca, aí apareceu tudo aqui na barra lateral, do lado direito, apareceu todas as widgets, aqui, do lado direito, agora nós vamos passar, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar, essa barra aqui, nós vamos passar ela para cá, para o lado esquerdo, e essa daqui, nós vamos passar para o lado direito, nós vamos mudar a sidebar de lado, tá, a sidebar, para quem não sabe, é essa barra lateral aqui, ó, essa barra lateral aqui, que é a sidebar, ó, essa aqui é onde está, esses banners, tá, nós vamos passar para o outro lado, vamos ver aqui, o nosso, aqui nós termos concluindo, baixar, instalar o termo, agora mudar a sidebar, que é a nossa última ação de hoje, é essa aqui, ó, mudar a sidebar da lateral, tá, muita gente aí, me mandou e-mail, para aprender a fazer isso, no Ribon, então vai aprender a fazer agora, no Ribon, tá bom, é, a primeira coisa que eu quero falar para você, é que para fazer isso, deixa eu apagar, isso aqui que eram os códigos que nós copiamos, não vamos precisar mais, primeira coisa que eu quero dizer para você, se você não sentir segurança de fazer isso, não faça, que agora nós vamos mexer com o código, tá, e mexer com o código, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado, porque você pode, é, danificar o seu tema, o seu site, e pode perder todo o seu conteúdo, então nós vamos agora, mudar a sidebar de lado, e vamos mexer com o código, tá, vamos abrir aqui de novo, vamos ir aqui ó, editor, onde está aí ó, editor, nós vamos editar o código do site, tá, o código do tema, vamos clicar, vamos clicar aí em editor, vamos rolar a barra aqui para baixo, e vem aqui ó, estilos, ou estilos, é CSS, essa aqui ó, essa aqui é a nossa barra de estilos, do, a nossa página de estilos do site, nós vamos mexer aqui, tá, então basta, vamos clicar aqui, vai abrir um código aqui em cima, aqui ó, abriu esse código, digita, ctrl F, para abrir essa janelinha aqui em cima, vai abrir essa janelinha aqui em cima, tá, vai abrir essa janelinha aqui em cima, então você vai clicar a tecla ctrl, e a tecla F, para abrir, essa janelinha aí em cima, vou abrir aqui, antes, antes, o que nós vamos fazer, antes nós vamos copiar esse código aqui, para se, se nós, estragarmos alguma coisa no código, nós nos vamos perder, então basta clicar aqui dentro, e digitar ctrl A, vai selecionar o código todo, digita o botão do lado direito, e clica em copiar, abre aí uma página em branco, no seu bloco de notas, e cole, tá, cole todo o código aí, que depois se acontecer alguma coisa, aqui eu vou clicar em salvar, para mim não perder, é bom você salvar, tá, porque, se acontecer alguma coisa nesse código aqui, se nós danificarmos esse código em alguma coisa, basta nós pegarmos e copiar, novamente, esse código aqui, basta copiar esse código que nós salvamos, e colar ele aqui dentro de novo, que vai corrigir tudo que nós fizermos de errado, então digita ctrl F, para aparecer essa barrinha aí em cima, essa barrinha aí, nós vamos fazer uma pesquisa nela, e você vai pesquisar por isso aí, nós vamos abrir aqui, você vai pesquisar por essa palavra, contente, vai pesquisar por ela, contente, nós vamos ter que encontrar, todo esse arquivo aí, gente, ó, vamos ter que encontrar, todo esse arquivo aí, ó, para fazermos a mudança, tá, todo esse, ó, contente, arco, wind, tudo isso aí nós vamos ter que encontrar, tá, aí, eu vou minimizar aqui, vou colar aqui na minha barra de pesquisa, aqui em cima, vou colar aí, contente, ó, foi encontrado, se você verificar aqui no cantinho, foi encontrado 13, 13 opções, então basta teclar enter, ele já encontrou, então eu vou rolar para baixo aqui, ó, vou pegar minha barra de rolagem, não é essa aqui não, é essa daqui, pegar essa barra de rolagem aqui, ó, no cantinho, e vou rolar para baixo, ó, vou procurar contente aí, vai com bastante calma, viu gente, pode usar aqui, e pode usar o botãozinho, a setinha embaixo aqui, ó, gosto de usar mais a setinha embaixo, para ir com calma, não vamos ter pressa, vamos com calma, porque isso aqui é muito sério, que esse site aqui, ele não, esse tema aqui, ele não tem opção de mudar a coluna, a sidebar, que é a barra lateral, ele não tem opção de mudar ela, é, só no layout, não tem opção, tem que mexer no código, não tem jeito, e hoje é muito importante mudar a barra lateral, porque ela converte mais, se vocês observarem aqui, nós encontramos aqui, ó, o código igualzinho aquele lá, você tem que encontrar um código, igualzinho esse aqui, é esse, é esse código aqui, tá vendo, tem que estar aqui, bem no início aqui, entre o coxete, contente, ó, que é a palavra que nós procuramos, o que nós vamos fazer aqui, nós vamos substituir, essa palavra aqui, ó, essa left aqui, nós vamos substituir ela, só isso nós vamos fazer, que isso, essa palavra left, deixa eu explicar para vocês aqui, é, cadê aqui, eu perdi o código, perdi o código, ô meu Deus, agora eu tenho que encontrar de novo, vou andar para baixo aqui, encontrar de novo, né, moro, aqui, encontrei, esse daqui, gente, esse contente aqui, deixa eu mostrar para vocês, esse contente aqui, significa conteúdo, tá, contente é o mesmo que conteúdo, left significa esquerda, quer dizer, que o conteúdo está à esquerda, nós vamos colocar conteúdo à direita, tá, o que que é o conteúdo, vamos mostrar lá para vocês, conteúdo é essa parte aqui, então ela está dizendo, que esse conteúdo está aqui, ó, à esquerda, do nosso lado esquerdo, que é daqui para cá, o que que é o lado esquerdo, então está dizendo, que o conteúdo está do lado esquerdo, então nós queremos colocar o nosso conteúdo, do lado direito, nós queremos colocar o nosso conteúdo, para cá, ó, do lado direito, então nós vamos mudar, aqui ó, vamos voltar aqui, contente aqui, você vai copiar aqui, essa palavrinha que está aí, ó, você pode digitar, ou pode copiar ela, colar lá, aí ó, R, I, G, H, T, cuidado para não errar, right, copia, coloca essa palavra lá, eu vou colocar, aí embaixo na descrição, eu vou colocar essas palavras, vou escrever elas, para que você possa, é, possa copiar, se quiser, tá, mas você copia assim, right, então R, I, G, H, T, eu vou copiar ela, eu vou copiar, mas você pode escrever lá, vou abrir novamente, aí ó, nós vamos colocar aqui, no lugar dessa aqui, ó, no lugar dessa palavra aí, onde está aí, contente aí, aí eu vou colocar aí, ó, eu vou selecionar, vou selecionar aqui, eu vou ver se dá para me editar, eu quero ver se dá para me editar, para você ver, vou apagar ela, vou escrever, R, I, G, T, H, vamos ver se está certo, eu vou colocar aqui na frente, aqui eu vou colar aqui na frente, só para mim, só para mim, ter certeza, opa, opa, o que eu fiz aqui, colei no lugar errado, ainda bem que eu sei aqui como é que é, espera aí, isso, ali é 10, vou colocar ali em cima, ali, copiar contra o V, só para me conferir, gente, está vendo aqui, R, I, G, T, H, que está diferente, então, eu vou corrigir aqui, T, H, R, G, T, H, mesma palavra, aliás, H, T, estou fazendo errado, H, T, aí, mesma palavra, está vendo, eu estou copiando para vocês verem, vou apagar ela de novo, se não, deixa essa palavra aqui na frente, gente, tem que ficar desse jeitinho aí, opa, a gente, dois pontos, aí, tem que ficar desse jeitinho aí, gente, se eu copiar, só colar aqui de novo para mim ver, para ver se está certinho, está certinho, vou apagar ela de novo, isso, então, vai ficar desse jeito aí, tá, vou minimizar de novo, agora nós vamos para outra palavra, vamos pesquisar outra palavra, qual que nós vamos pesquisar agora, a sidebar, essa daqui, vamos pesquisar essa aqui agora, isso aí, sidebar, tá, eu vou copiar ela, você pode digitar ela aí, vou copiar, e vou clicar aqui em cima, no lugar de contente, eu vou colocar aqui, sidebar, tá, você pode ver aí, eu escrevi ela, fiz questão de escrever, para você ver direitinho, sidebar, isso aqui que nós vamos pesquisar agora, eu estou indo com bastante calma, porque mexer com código é complicado, gente, agora eu vou, novamente aqui, eu vou descer para baixo, vou estar procurando, novamente, aquele código, igual aquele lá, que nós temos, no, no, aqui, está, aqui, tem que procurar o código, que tem esse aqui, gente, está vendo, tem que ter isso aí, tem que estar, deixando aqui, da forma azul, então, é este daqui, opa, vou descer aqui, mais um pouco, mais rápido, para nós não perdermos, muito tempo, cadê, de novo, perder de novo, vamos lá, perto de encontrar, aqui, então, o que nós vamos fazer, nós vamos, trocar, essa palavra aqui, eu vou copiar ela, que é o left, porque é só, nós vamos trocar, essa palavra, que é o flat, então, left, quer dizer, do lado esquerdo, aí, nós vamos vir aqui, na nossa sidebar, sidebar, aqui, no, no código, tá, aqui está, a palavra que nós vamos trocar, é essa aqui, vamos trocar, height, que é aquela que nós usamos lá, para o sidebar, então, eu vou clicar, só na frente, aqui, para vocês verem, e vou colar, a palavra aqui, que nós vamos copiar, ó, left, nós vamos copiar, essa palavra aí, de novo, então, nós vamos vir aqui, apagar, essa aqui, L, E, F, T, olha lá, left, está igualzinho, tá, não está? Fica só aí, está igualzinho, todas as duas aqui, estão iguais, né, então, tem que ficar igualzinho, cuidado aí, gente, para vocês não errar, aí, eu vou apagar, essa daqui, ó, só tem que ficar, o que está aqui, aí, tem que ficar do jeitinho, que está aqui, gente, tá, tem que ficar desse jeitinho, aí, ó, o flat, tem que estar left, que é o que nós fizemos, lá, do nosso código, aqui, ó, que nós pegamos, nesse código aqui, ó, aqui está prontinho, como que tem que ficar, viu, depois de alterar, eu vou descer toda a barra para baixo, eu vou vir aqui, atualizar arquivo, vou clicar aí, atualizar arquivo, clico, ele vai salvar o arquivo, se tiver tudo correto, ele vai salvar correto, pronto, salvou, certinho, está tudo correto, eu vou abrir aqui, a hora que eu atualizar o site, essas duas partes aqui, tem que trocar, vamos atualizar, pronto, trocou certinho, viu só, a nossa site barra veio para o lado esquerdo, e o conteúdo para o lado direito, vocês viram aí, a site barra veio para o lado esquerdo, e o conteúdo veio para o lado direito, fizemos a troca, ficou igual criar negócios online aqui, para quem não sabia fazer, aprendeu agora, mas é igual eu disse, tome muito cuidado, tem que mexer no código, se você errar, se você digitar alguma coisa errada, pode causar um problema sério, você pode perder todo o seu site, todo o conteúdo, então tome muito cuidado, antes de fazer isso, eu quero já desde já, agradecer a você pela aula, por ter nos acompanhado, e pedir, clique aí, se inscreva em nosso canal, e comente aí embaixo, clique aí embaixo, comentando o nosso vídeo, pode comentar nossas aulas aí embaixo, na nossa próxima aula, nós vamos aprender a mudar as cores, mudar a logo e a favicom, e traduzir o tema, nós vamos fazer essas outras três coisas aqui, na nossa próxima aula, mas aqui o tema já ficou, numa aparência mais razoável, não ficou ruim a aparência, e na próxima aula, nós vamos estar fazendo a outra parte, tá bom? Muito obrigado, e tchau, tchau!